Funerária Central, há mais de 30 anos, especializada em atendimento funerário e floricultura, com lojas na região metropolitana e no interior do estado. Entre em contato com nossa equipe e tenha o melhor atendimento, 9 80 65 3 4 5 8 ou 9 8 3 15 7 7 6 6. Funerária Central, carinho e respeito em primeiro lugar. Participaram do encontro os 22 ministros e o vice-presidente da República, Hamilton Mourão. Durante a reunião, já sinalizando para as difíceis reformas que precisam ser aprovadas, o presidente Jair Bolsonaro falou sobre a relação do governo com o Congresso Nacional. Na Constituição nós somos independentes, mas na prática nós precisamos sim do Parlamento Brasileiro. E obviamente, nós podemos individualmente ter algum assunto conflitante, nós vamos conversar e chegar no meio termo. Após três horas e meia, o ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, anunciou o que ficou definido. O governo vai fazer um levantamento dos 700 mil imóveis da União para racionalizar a ocupação e vender o excedente. Todos os contratos de aluguel serão revisados. Os conselhos que atuam junto à administração direta vão passar por um pente fino, para evitar a sobreposição de funções. Os critérios usados para o preenchimento dos cargos do primeiro escalão serão usados para o segundo e o terceiro, ou seja, escolhas técnicas afinadas com o projeto do governo. E cada ministro terá que rever as liberações de recursos para a pasta e as exonerações feitas nos últimos 30 dias. Na capital do país, Washington, diversos museus e monumentos estão fechados para visitação. E o lixo se acumula. O motivo é a paralisação do governo, que afeta um quarto do governo federal e 800 mil funcionários. O problema é que os democratas dizem querer resolver o mais rápido possível. Até agora, o Partido Republicano, mesmo de Trump, controlava as duas casas do Congresso. A partir de hoje, os democratas são maioria na Câmara. A líder do partido, Nancy Pelosi, disse que pretende colocar em votação dois projetos de orçamento para este ano, mas sem incluir os 5 bilhões de dólares exigidos por Trump para a construção de um muro na fronteira dos Estados Unidos com o México. Catiúcio, o presidente Jair Bolsonaro concede neste momento uma entrevista ao SBT. E eu destaco aí cinco pontos do que ele fala até agora. O primeiro é sobre reforma da Previdência. Bolsonaro diz que a intenção dele é aproveitar uma parte da reforma da Previdência, do projeto de reforma de Previdência, que já tramita na Câmara dos Deputados. Segundo o presidente, reforma boa é a que passa no Congresso. Falou também sobre justiça do trabalho. Diz que a ideia é acabar com a justiça do trabalho. O que estuda acabar com a justiça do trabalho? Sobre impostos, disse que não deve ter a volta da CPMF, não. A ideia é fundir e simplificar impostos. Quarto ponto, falou sobre a transferência da Embaixada de Israel, que hoje está em Tel Aviv, poderia ir para Jerusalém. No comecinho do jornal, a gente falou que o general Heleno disse que o martelo ainda não foi batido. Bolsonaro disse o seguinte, quem decide qual é a capital de Israel é o povo de Israel, dando a entender, portanto, que a Embaixada deve sim ser transferida de Tel Aviv para Jerusalém. Legenda por Sônia Ruberti